Quarto, Gastronomia Ayurveda Namastê. Conhecimento, alimentação e bem-estar pra você. No alimentozinho, vamos ter sessões de etc, ok? Então, a primeira pergunta do dia é, o que o Ayurveda fala sobre o álcool? Bom, o Ayurveda, ele fala que qualquer substância na natureza, devidamente processada, pra que seu metabolismo consiga se apropriar daquilo, pode ser terapêutico. Qualquer substância. Então, no Ayurveda mais hardcore indiano, a gente usa um tipo de betume, a gente usa chumbo, a gente usa aluno, a gente usa um monte de coisa, que a gente processa isso de uma maneira muito rigorosa, pra que se eu perca a toxicidade e isso passe a ser extremamente terapêutico. Seria, digamos assim, num certo grau, a quimioterapia do Ayurveda. O Ayurveda é um treco bastante radical, num certo sentido, por quantidade de tipos de coisa que a gente usa. Inclusive, a gente tem um tipo de preparação de ervas que se chamam arestas. O arestas é uma forma de vinho medicado, que você consegue ter uma capacidade muito grande de ação rápida, tá? Então, falando sobre o álcool, o Ayurveda entende que o álcool é vata, porque ele é distingente, ele é sutil, ele consegue, assim, ter uma ação muito abrangente, ele perpassa as camadas e ele tem uma camada, é uma ação também mais fita e muito penetrante. Então, quando a gente quer ter alguns medicamentos atuando em tecidos muito fortes e de uma maneira muito rápida, a gente usa esse vinho medicado, que é uma forma da gente fazer com que as ervas peguem, tipo, uma linha expressa, pra chegar em situações onde os vasos são obstruídos. A gente usa urina de vaca também, mas aqui no Brasil isso não é tão comum. Tem características parecidas nesse caso, nesse sentido de ser extremamente potente em desobstruir, ok? Agora, é claro que a pergunta não era sobre êxitos, e quando a gente fala sobre álcool, é só... Mas aí, você estava falando de desobstruir, seria tipo uma cerveja. É, isso que a gente está falando é assim, quando a gente pega as ervas que a gente quer e prepara elas num veículo, que a gente chama de alopanto, que vai ter uma determinada característica. Se a gente misturar o abacate com o mel, como a gente fez hoje, ele vai mais tratar cafa. Se a gente misturar o abacate com a cita mascava, ele vai tratar mais pita. Se a gente misturar o abacate, eventualmente, mais com coisas que sejam, por exemplo, o gerginine, vai tratar mais cafa, ovato, desculpa. Então, esse aspecto, quem é que está transportando, é muito importante. Aí, vamos pensar na cerveja. A cerveja é extremamente amarga, mas também ácida, por conta da fermentação, certo? Então, o ácido e o amargo, elas teriam uma determinada capacidade de cafa, se fosse uma quantidade muito pequena. Porque o ácido, primeiro, ele é o que faz o muco e depois ele aumenta o muco. Então, assim, um copo de cerveja poderia ser bom para um pita em uma situação onde ele estivesse com muito calor e ele também estivesse com o fígado dele em ordem. Mas ou um copo de cerveja. Um copo de cerveja, porque é frio também. Um copo de uma cerveja mais escura, uma cerveja mais encorpada, poderia, em algum caso, ser bom para um vata, se ele não estivesse em uma situação muito fria, se fosse um clima mais de primavera, que seria muito negativo. Uma cerveja, que dessa forma como a gente compra e tirada da geladeira, poderia ser bom para um cafa, se eventualmente ele estivesse com um dia com muito calor também. Mas eu sempre falo, na perspectiva da Ayurveda, que vai ser uma cerveja. Mais do que isso, dificilmente, uma cerveja é assim, é uma quantidade pequena, porque o potencial terapêutico de uma cerveja é muito baixo, mas ele tem. Somente porque não descumprimam o processo mental de um certo grau. Mas, assim como a macrona, como todos os outros tipos de distência inonadora de tabernos que a gente usa, nós temos uma característica ou rajásica ou tomásica. O que significa que você se sente relativamente bem usando a geladeira naquele momento, mas dificilmente você vai continuar se sentindo bem usando a geladeira consistente ao longo do tempo, porque elas são muito intoxicantes. E a capacidade dele de fazer algo bom com o nosso sistema se perde muito rápido. Então, basicamente, a gente entende que assim, tudo que a cerveja faz, tudo que a maconha faz, tudo que o LSD faz, tudo que o cocaína faz, não sei o que e tal, a gente tem a capacidade de fazer com outras ervas, natureza mais sátil. O que é que é o seguinte, a gente tem aqueles tônicos, assim, às vezes, muito, muitas vezes super gostosos, o pessoal que está acompanhando o terapeuta comigo já sabe, assim, como é que é animada essa história dos tônicos, que a gente faz uma readequação funcional do nosso sistema muito rápido, muito potente, sem os side effects. Qual é o problema de você tomar uma cerveja sem? É que o lado bom dela vai se perdendo muito rápido e o lado ruim vai crescendo muito rápido. Maconha, todas as coisas que a gente chama de provas recreativas, no geral. Mas se a pessoa deseja, tipo, consumir cerveja, você teria uma recomendação, tipo, uma vez na semana? A recomendação de utilizar a cerveja é assim, entenda o que ela faz com o teu corpo. Ela desacelera o teu metabolismo e em algum grau é nutritiva também. Então, eventualmente, você está num calorzão e teu corpo está com muita dificuldade de lidar com aquele excesso de umidade e tal. Se tomar uma cerveja, uns 20 minutos antes do almoço, é uma recomendação assim que não vai te fazer mal. Mas pra você ficar tomando isso todo dia, também é uma coisa que dificilmente vai te fazer bem. Pode ser que faça. Pode ser que teu corpo metrote, teu fígado não encontre aquilo, assim, sabe? Metabolismo. Mas é um elemento que, assim, o álcool, ele é uma estrutura muito, de ação muito rápida no nosso sistema. E o nosso corpo, ele não é programado pra ficar tomando isso todo o tempo, porque tem o alho. Então, assim, se você usa o alho quando você está no processo de ficar gripado, não sei o que e tal, ele dá uma porrada no teu sistema e nem entra em ordem, nem aqui, funciona. Agora, se você fica no teu sistema toda hora, toma o alho, tua mente vai ficar super agitada. Não é à toa que o brasileiro gosta de sambar do jeito que gosta de sambar. Porque a gente usa uma quantidade de alho na comida, o corpo não fica quieto. E isso também tem muita liderança africana que a gente tem. de usar temperos muito fortes, que te estimulam muito no nosso sistema. Porque eram pessoas que tinham um estilo de vida, que precisavam ter muita energia e muita vontade de fazer as coisas. Senão, não ia ficar aguentando o regime de escravidão. Só que hoje em dia, a gente sentado no escritório, só comendo alho da forma como a gente come, tradicionalmente na nossa cultura, deixa todo mundo, quando sai do trabalho, já está no computador, porque é um negócio que agita, não sei o que, não faz atividade física de areia, fica todo mundo inquieto. Entende? Então, assim, você pode usar de alface e a chumbo, o que for, mas isso tem que ser bem metabolizado, certo? E a maconha, no caso, assim, da qualidade da Cannabis que a gente usa hoje em dia, tem... Chamar aquilo de maconha é uma forçação de barco, porque aquilo ali é um complexo, altamente tóxico, no sentido de que a qualidade daquilo ali se perdeu muito, então ela se torna extremamente danosa para o seu processo mental. Não, mas peraí, a maconha que você está falando, você está falando para ingerir? Não, a maconha que eu estou falando é para fumar. A gente, na Helvido, tem um monte de coisa a princípio, assim, um dos tratamentos para cá, aí a gente pega uma erva que alcava um aromático, cheira, aquilo abre a mente da pessoa e tal, só que a gente faz isso com conhecimento de 5 mil anos, pesquisando erva. A gente não fica só usando maconha, é como se, assim, todo dia você comesse a comida e comesse só com alho. Na Helvido, você come alho, você come cominho, você come... coentro, você come cardamom, você come cravo, você come canel, você come... A quantidade de tempero, fantástica. Então, nesse sentido, a alimentação é o Veda, o regime de vida da Helvido, ele é um regime de vida muito mais rico, pesquisado durante muito mais tempo. Quais são os lados bons da maconha que a gente quer? Uma mente mais relaxada, um processo criativo mais aberto e também mais apetite. São, digamos assim, os três lados bons da maconha. Se for uma boa coisa. Se for uma boa, é uma coisa grande. E se for fumado com o metabolismo que dê conta daquilo, num ritmo que seja saudável, ok? Mas isso tudo a gente consegue, assim, o metabolismo mais forte, a gente consegue com um monte de exercícios entre ambas ou comida. A nossa mente mais criativa, a gente tem várias ervas, por exemplo, o Batchá, que é o Calamoromático. Gente, estamos assim, de fazer a coisa funcionar, me desculpa, mas assim, a Helvido está deslavada, sabe? Não é esse empate um a um com o Chile, entendeu? A gente, tipo, quando a gente está falando de Helvido, é tipo 10 a 0, sabe? A capacidade de reformulação do nosso sistema, de uma hora para outra, é impressionante. Então, assim, o que você vai ficar jogando aquele dinheiro que é um acesso caro, tanto cerveja quanto maconha, um negócio que você tem em gastar um dinheiro para ter os efeitos que você está procurando, com a quantidade de intoxicação que você tem em si, que não te ajuda em nada na vida. Você só fica de pode depois. Se você pode ter tudo aquilo que você acha que é de bom, de uma maneira saudável, mas barata e inteligente. É só uma questão de você ter uma disponibilidade mental de entender que, assim, não é maconha que você está querendo, não é cerveja que você está querendo, não é nada disso, é o bem-estar, certo? Então, se você pode acessar esse bem-estar de uma maneira menos estúpida para o seu corpo, ainda que em algum grau seja satisfatório com a sua mente, muito pior, não é muito melhor. Você vai viver com a parte boa que você quer, sem a parte ruim que você não quer. Agora, esse discurso de você falar assim, ah, que a maconha só vai fazer mal, que o cigarro só vai fazer mal, como tudo bem assim, se fosse isso, dificilmente as pessoas usavam tão consistentemente e geram algum efeito positivo. Só que esse efeito positivo não se perde nada. O efeito negativo aumenta muito rápido. Certo? Respondi mais ou menos? Uhum. E aí, curtiu? Fique ligado nas nossas atualizações gastronômicas.